Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Com certeza você lembra da cantora Anne Vitória Ela que desapareceu algumas semanas atrás Se foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais Porém você sabe o que vem acontecendo com a cantora na atualidade? Se você não sabe, fique nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo o que você precisa saber Mas esse vídeo é o conteúdo, eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu posso dar conteúdos novos aqui Rapaziada, eu gostaria de bater a meta de 800 likes nesse vídeo Porque assim o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos conteúdos E vai compartilhar ele para mais pessoas Vamos ver para vocês anteriormente Dessa vez vamos falar da cantora Anne Vitória Com certeza vocês lembram desse caso Inclusive na época eu trouxe cerca de 2 a 3 vídeos falando sobre esse assunto Anne Vitória que sumiu no dia 17 de dezembro do ano de 2022 E uma das coisas que mais repercutiu nas redes sociais Foi a questão que ela passou cerca de 2 dias desaparecida Porém quando ela foi encontrada ela não se pronunciou nas redes sociais E até o presente momento muitas pessoas estavam preocupadas Querendo saber o que realmente aconteceu com a Anne Vitória Muitas pessoas estavam na dúvida Será que ela vai voltar a cantar? Será que não vai? Até porque nem a assessoria de imprensa dela Nem muito ela, nem a produtora que é Love Music Vieram ao público falar mais alguma coisa sobre esse assunto Mas o que acontece rapaziada? Nessa última sexta-feira Acredito que foi a assessoria de Anne Vitória Acabou emitindo ali uma nota E falando o que realmente vem acontecendo com a cantora no presente momento Eu vou mostrar para vocês o que é que essa nota fala Hoje me sinto um pouco melhor em conversar sobre tudo que aconteceu E sobre tudo que venho passando Esses dias foram de alto reconhecimento e reflexão Há um mês atrás vivi um momento delicado E todos vocês acompanharam Desde que nasci, vivi junto com minha família no interior da minha cidade Uma vida simples na fazenda Sem muita exposição e responsabilidades Desde a primeira vez que eu apareci em um programa de televisão Minha vida mudou completamente Tive que sair de onde morava para tentar outras oportunidades Isso sempre foi o meu sonho Cantar e ser reconhecida pelo meu talento E poder ter uma vida melhor E isso graças a Deus e a vocês que gostam de mim E do meu trabalho estou conseguindo Porém existe o ônus e o bônus Como tudo nessa vida Saí de um lugar onde nasci e me criei e mexeu comigo E com o meu psicológico de uma forma negativa E de uma hora para outra Vi morando em outra cidade que eu nunca tinha andado antes Com minha mãe e minha irmã em um apartamento longe de tudo E de todos que sempre me deram suporte Em um ato irresponsável me desesperei E saí naquele dia sem avisar a minha mãe A minha falta de maturidade me fez sair sem avisar Mas na verdade eu só queria sair para pensar Se realmente era a vida que eu queria Se eu era capaz de dar conta de tantas responsabilidades Se realmente valia a pena estar longe de casa e de minha família Ser adolescente é muitas vezes abrir mão De fazer coisas que adolescentes fazem É desafiador e mexe muito com o nosso psicológico A minha relação com minha mãe é normal Temos muita mão pela outra E uma vez ou outra nós se desentendemos Como qualquer outra relação de mãe e filha Tenho liberdade para namorar E em festa Minha mãe nunca proibiu nem eu e nem minha irmã De absolutamente nada com relação a isso Por isso não havia necessidade de eu sair de casa Para namorar ou algo do tipo Esclarecendo isso Porque foi uma das principais hipóteses que levantaram E mais uma vez reitero Que nunca fui impedida de minha mãe De namorar ou de sair para algum lugar que quisesse Por isso deixo claro que não tem nenhuma relação com marketing Ou promoção de trabalho ou outras suposições Reconheço que errei Por isso que agora entendo que Por mais difícil que seja a situação que a gente esteja vivendo O melhor caminho é sempre procurar ajuda Seja familiar, amigos E esse suporte familiar, graças a Deus, eu tenho Estou cuidando do meu psicológico Dando início ao acompanhamento profissionais Que vão me ajudar a lidar melhor Com todas essas mudanças que estão acontecendo em minha vida Peço desculpas por todos os transtornos que causei Vou levar tudo isso como aprendizado Sou muito nova, sei que vou errar outras vezes Mas espero aprender com esse erro Aprender a me abrir e falar sobre o que sinto com minha mãe e família Para que juntos possamos encontrar a melhor solução Para que foge do meu controle psicológico Obrigado a todos que se preocupam comigo Os meus pais, amigos e familiares pelas mensagens Vou ler com muito carinho todas Aos poucos vou voltando a aparecer por aqui E postar o meu trabalho Espero que respeite esse momento que estou vivendo Pois é rapaziada Como vocês acompanharam na nota Do que saiu no perfil da cantora Anny Vitória Falando que ela passou ali Pelo problema psicológico Mas que ela já está cuidando com profissionais Eu lembro que na época Um dos principais comentários Que tinham em todas as publicações Era que aquilo não passava mais do que o marketing Que ela tinha saído ali para a questão de namorado Eu até falei na época Se fosse por marketing Era muita falta de responsabilidade A pessoa usar um desaparecimento Para se promover diante de uma música Ou de um clipe ou algo do tipo Mas se fosse por questão psicológico Que ela procurasse ajuda profissional E conseguisse se tratar E como ela falou aí na nota Que ela estava passando por um problema psicológico Mas que agora Ela vai voltar de pouco a pouco aí Nas suas redes sociais Para começar a divulgar seus trabalhos Mas graças a Deus aí Que ela está bem E que ela consiga fazer muito mais sucesso Do que ela já estava fazendo ali Antes mesmo desse acontecimento Mas enfim rapaziada Espero que eu tenha esclarecido para vocês Muito obrigado Se você assistiu ao vídeo até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até o que é momento Tamo junto